Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bom? Por aqui, como sempre... Tudo ótimo, né? Tudo ótimo! E hoje, especialmente, eu tô muito animado que quem vai invadir o estúdio aqui do RapTube é a galera do PJ Masks. E olha eles aqui! PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks Eu também adoro eles. Já pensou em ser um herói que veste pijama? E nada melhor do que isso. Primeiro, você tá salvando o mundo, mas lá, ó, super confortável. Muito bem colocado! Eu sou desse time do pijama também, melhor roupa. Mas minha identificação com eles vai além, porque, assim como eu, a origem deles é lá do País da Baguete e do Cossol. É isso mesmo! O PJ Masks é inspirado no livro francês chamado Le Pijamasque, do autor Romualdo Racioppo. E com esse nome, eu acho que ele é mais italiano que francês, né? Ah, não sei, cara! Mas aqui, vem cá! Eu quero saber se, assim como os PJ Masks, você também é da trupe da madrugada. Porque é quando o sol se põe que eles vestem os seus pijamas e aí seus amuletos são acionados para se transformarem em super-heróis. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! Olha, eu já fui mais da noite, viu? Hoje, acho que eu sou uma pessoa mais... Acho não, com certeza sou uma pessoa mais de curta. Mas pra ser um super-herói, eu faria esse esforço de virar uma pessoa noturna de novo. E é importante ressaltar aqui o sucesso dos PJ Masks, que ultrapassa a série animada que passa na televisão. Eles são os youtubers de sucesso também, você sabia, Lucas? Não sabia! O canal deles tem 4 milhões de inscritos. Será que um dia a gente consegue alcançar esses caras? Com certeza, Renan, com certeza! A gente falou, falou, mas não apresentou eles oficialmente, não é mesmo? Mas, ó, eles aqui, a trupe toda aqui. Mas, olha, eu vou começar falando do Connor, que tem esse nome durante o dia. Mas, quando ele se transforma em herói, ele vira o menino gato. Ele tem esse nome porque seus poderes são parecidos com algumas habilidades de gato, como saltos incríveis e movimentos acrobáticos. É! Connor se torna... Eu vou falar do Greg, esse aqui, e seu nome de herói é Lagartixo. Ele pode não ter toda a desenvoltura do menino gato, mas seus poderes não ficam pra trás, não. Assim como o lagarto, ele pode se camuflar e escalar paredes com a maior facilidade. Serpentes artejantes, superúdulo e lagarto! E por último, temos a Maya, conhecida também como Corujita. Pra mim, assim, é a que tem os poderes mais legais. Gente, pega o caderninho, que a aula de hoje é sobre o plural. Entre eles estão voar, que, né, vamos combinar que é muito da hora. É muito da hora. Ela tem uma supervisão, inveja, né, porque eu uso óculos. E pra boletar, ainda tem asas e garras pra poder lutar contra os bandidos. Agora que já vamos oficialmente apresentar os heróis, eu quero conhecer também os seus meios de transporte, que eu sei que são bem diferentes também. Olha eles aqui. Opa! É pra já, Lucas. O menino gato tem o felino móvel, que leva os heróis na velocidade da luz e até atira bolas de mariposa. Você acredita? O lagartixo, o carro dele não tá aqui, mas ele tem um lagartixo móvel, que consegue viajar embaixo d'água. Peguei você pedindo voar! E a Corujita não tem um simples carro, não, Lucas. Ela tem um avião, cara, com asas e garras. Quase uma coruja mesmo. Depois, use suas habilidades de voo pra que ele não veja nós dois. Olha esse coruja! Mas sabe o que é mais legal que um avião? É um foguete! Digo mais, é um foguete quartel general. Ele tem até espaço pra guardar o felino móvel. O que, cara? E vem com um lagartixo. E pra quem sonha em ser um PJ Masks, temos aqui uma solução, que são as máscaras super legais dos heróis, com vários modelos pra você escolher o seu personagem favorito. Aproveita e coloca aqui nos comentários pra ver qual é o seu personagem favorito de PJ Masks. Eu tô aqui com a do menino gato, porque... E a gente não esqueceu, tá? A gente deixou ela por último, mas não é que a gente esqueceu, não. Essa aqui é a Xinyu. Xinyu. Ela é a garota dragão também. Ela é mais novinha. Ela entrou na terceira temporada da série e ela tem esse carro também muito legal, todo vermelho. E me diz aqui, gostaram do vídeo de hoje? Gostaram? Diz aqui nos comentários se gostou. Dá o joinha, se inscreve no canal. Segue a gente lá no nosso Instagram e no TikTok. A gente vai ficar por aqui essa semana, mas semana que vem a gente volta com muito mais brinquedos e muito mais brincadeiras. Porque, né, quanto mais brincadeira, melhor, cara. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.